São quatro atividades que começam a partir de fevereiro, mas as inscrições a partir da próxima segunda-feira. Por isso a gente vai saber agora do Robson Trento, coordenador da oficina Carlos Gomes, como é que vai funcionar. Quais são suas atividades? Exatamente, nessa programação de férias a gente procurou trazer atividades que a gente tem uma grande demanda de público. Então a gente vai começar com um workshop na área de artes visuais, que a gente vai trazer a Laura Vint, uma artista plástica renomada no mundo das artes visuais, que ela vai trabalhar um conceito da instalação. Nós vamos ter um workshop de fotografia, que é uma outra linguagem que a gente tem uma grande demanda, que a gente vai trazer o José Bassitti, que ele vai falar sobre fotografia documental. Vamos estar na área de teatro, nós vamos trazer o Renato Ferracini, do Lume, que é uma grande companhia teatral de Campinas, com um trabalho voltado para o treinamento do ator. E o maior destaque seria mesmo a apresentação da companhia da Piafraus, de teatro de bonecos, que chama Bichos do Brasil. Que vai ser em parceria com o Teatro Vitória. Então é uma atividade gratuita, que as pessoas podem trocar o ingresso por um litro de leite. Falou aí da demanda, que é alta, então as vagas são limitadas. É, para as atividades são limitadas. Só apenas para a apresentação de teatro, que é um número maior de possibilidades do público de vagas maiores. Faz para se inscrever. Então, as atividades, elas são todas gratuitas, né? As pessoas devem comparecer aqui no Palacete Levi, trazendo só o seu RG. Não precisa mais nada e preencher a ficha de inscrição. Só isso. Muito obrigado pelas suas informações. Gustavo Nolasco, para o Jornal da Cidade.